E aí tudo bem com você seja bem-vindo aqui no canal e no vídeo de hoje vou precisar um pedacinho de papelão, vou precisar de um potinho de manteiga, só reciclagem, vou precisar também de um palitinho de churrasco, hoje não vai ter churrasco, hoje vai ter artesanato e vou precisar também de uma fita durex dessa grande que vai ser o meu molde. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor Tiago e você está no Clube das Flores, o canal das flores mais lindas do mundo. E agora do triciclo também, que esse triciclo vai ficar top. Então vamos lá, para fazer a rodinha do triciclo eu vou precisar de uma caneta. Cada roda vai ser dois círculos desses que eu vou precisar. Então vou riscar aqui com a minha caneta. Essa caneta eu que fiz, hein? Você já viu o vídeo dessa caneta? Tem vídeo aí no canal, hein? Então vamos lá. Vamos riscar aqui por dentro, que eu vou precisar fazer dessa forma. Eu aqui ó, eu risquei duas, né? Para fazer uma rodinha aqui do triciclo, tá? Cada rodinha vai precisar de dois círculos desses. Esse é um tamanho aproximado que eu tô usando aqui, mas você pode usar alguma coisa um pouco maior, um pouco menor, tanto faz, vai depender aí do seu gosto. Mas essa indicação que eu tô te dando aqui vai ficar o tamanho ideal, perfeito, para fazer essa rodinha do triciclo. Aqui ó, depois de cortado assim, agora eu vou cortar por dentro. Como que eu vou fazer? Com o estilete. É mais fácil de fazer. Então, vou pegar o estilete, ó, e vou cortando aqui. Terminando de cortar aqui a última, ó. Certo? Então são seis, tá? O triciclo são três rodas, então vou usar seis rodelinhas dessa aqui. E essa bolachinha aqui que sobrou. Não joga fora, hein? Guarda aí que nós vamos arrumar uma utilidade para ela, em breve. Mas hoje vamos para o triciclo aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou pegar essas duas aqui, ó, e já vou começar a fazer, vou fazer uma rodinha, para vocês verem como que é simples de fazer. Então a primeira coisa é colar uma na outra. Vou pegar as duas e vou colar. E por que que eu vou colar? Para ela ficar mais firme. Isso aqui é um papelão, né? Ele é mole. Então, para ele ficar um pouquinho mais firme, eu vou colar duas peças aqui, ó. Eu posso colar com a cola quente ou com a cola instantânea. Tanto faz, tá? Agora eu vou usar a cola quente, ó. Então eu pego a cola quente, passo aqui, aparece um pouquinho de cola quente. E aí, ó, colo aqui na outra. Segura uma na outra para ela ficar bem coladinha. E aí já tá bom. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o pneu. E o que eu escolhi para fazer o pneuzinho aqui, a rodinha do triciclo? Eu escolhi o sisal, a cordinha de sisal. Certo? Isso aqui é uma invenção minha. Você vai ver agora o que que eu inventei isso aqui. Isso aqui é a minha agulha. Primeiro eu vou colar a pontinha do sisal aqui. Eu posso usar a cola quente mesmo. Colo ela aqui. E segura. Então, pessoal, colei aqui, ó, a pontinha do sisal, da cordinha. E agora eu vou enrolar aqui. E para que que eu fiz essa agulha? Essa agulha é um pedacinho de papelão que eu peguei e fiz assim, ó. E aí eu enrolei a linha aqui, porque ela fica mais fácil de passar por dentro aqui, ó, e enrolar. E aí você vem e faz assim, ó. E aí vai enrolando, ó. Segura e puxa, ó. Ó, e você vai passando dessa forma. Bem tranquilo, ó. Essa aqui foi uma ideia que eu tive para poder otimizar o trabalho, né? Para poder ficar mais simples e ensinar uma coisa mais fácil para vocês, né? Aí você vai amarrando assim, ó, bem juntinho. Eu passei essas primeiras e agora, ó, se segura e passa. Aí você ajusta ele aqui. Ajustou, segurou, passou, ó. E aqui, gente, ó, eu estou usando a cordinha de sisal, mas você pode usar linha de crochê, barbante, o que você quiser, o que você tiver disponível aí na sua casa. Essa linha, essa cordinha de sisal aqui é mais fácil de achar, né? Todo mundo, ela é baratinha também, né? E eu gastei aqui aproximadamente sete metros, sete metros de sisal. Mas vai depender do diâmetro que você fizer aqui, né? E da espessura da cordinha também, certo? Então vamos lá, vamos desenrolar isso aqui. Ou vamos enrolar, né? Para ficar mais rápido aqui o trabalho, o serviço ficar, andar mais. Pessoal, terminei de enrolar, ó. Ela ficou desse jeito. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer os raios aqui do pneu da roda, né? Os raios da roda aqui. Então, para fazer os raios, eu vou precisar do palitinho de churrasco. Então eu vou cortar uma peça maior e vou cortar outras peças menores. E já mostro para vocês como vai ficar. Eu vou precisar aqui de um alicate, ó. E corto aqui. Eu já medi, ó. Medi aqui o tamanho. Deixa eu medir novamente para não ter erro, né? Vamos lá. Cortado esse primeiro, agora você vai repetir esse processo e vai cortar as seguintes medidas. Serão três palitos de seis e meio, como esse que eu acabei de cortar. Você vai precisar de cinco palitos de dez centímetros. Você vai precisar de dois palitos de quinze centímetros. E vai precisar de dezoito pecinhas dessas de três centímetros. E agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso começar a enrolar o sisal para ela ficar bem linda. Então eu vou começar colando aqui, ó. Pronto. Passei o sisal aqui nos palitinhos todos. E agora eu vou começar a fazer a roda aqui, ó. Do triciclo. Então eu vou pegar a cola quente, ó. E venho aqui, passo um pinguinho de cola e colo aqui desse lado. É bem simples de fazer, bem tranquilo. Agora eu vou colar aqui do outro lado a mesma coisa. Eu seguro, passo um pouquinho de cola. Colado esse primeiro aqui, que é o maior, agora eu venho com os outros, ó. E vou colando aqui, ó. Fazendo os aro, o raio, né? Os raios aqui da rodinha do triciclo, ó. Desse jeito, ó. Vou colar aqui e já mostro para vocês como vai ficar essa rodinha aqui. Pronto. Terminei aqui, ó, de fazer as rodinhas do triciclo. São três rodas, né? O triciclo. Opa. Aqui. Agora o que eu vou fazer? O triciclo. Não. Antes do triciclo, eu vou fazer a carroceria do triciclo. Então eu vou deixar isso aqui e já volto para o triciclo. Agora eu vou pegar esse potinho aqui de manteiga, tá? Então lembra, né? Sempre reciclem. E para dar uma diferenciada aqui do triciclo, eu vou usar esse cordão aqui, ó. Aqui que vai ser a decoração, a cestinha para decorar, né? Para ficar mais bonito aqui o nosso triciclo. E depois a gente vai usar umas flores ali. Vou colocar umas flores ali. Então eu vou começar colando ele aqui, ó. E vou utilizar a cola instantânea. Vou começar colando aqui esse cordão, ó. Essa cordinha, né? De algodão. E lembrando que você pode usar outro tipo de cola também. Aqui eu vou usar a cola instantânea, que ela é mais rápida, né? Para trabalhar. Ela é instantânea. E você pode usar a cola branca, ou outro tipo de cola aí. E aí fica a seu critério, tá? Mas a gente indica essa cola instantânea, que ela é muito boa. Lembrando também que eu estou usando esse fio aqui de algodão. Mas você pode usar qualquer outro fio que você tenha aí. Uma linha de crochê, um barbante, tá? Vai ficar bem legal também. Ou sisal também de outra cor, né? Que existe sisal de várias cores. Só para dar uma diferenciada aqui do triciclo. Mas você pode também fazer com o mesmo sisal também. Não tem problema nenhum, tá? Vai ser o seu gosto. Terminei aqui de colar, ó. Já fiz o acabamento aqui embaixo com essa fita aqui, ó. Olha que coisa linda que está ficando. E agora eu vou fazer esse acabamento aqui em cima também. Terminei de colar a fitinha. Agora eu venho aqui e corto aqui. Bem aqui no finalzinho. E aí boto mais um pouquinho de cola. Vai ficar um acabamento bonito, né? Bem perfeito o acabamento. Pouquinha cola. E o acabamento não dá nem para ver, ó. Brincadeira. Não dá para ver mesmo, ó. Ficou bem legal o acabamento, ó. Desse jeito, ó. Em cima e embaixo, ó. Bem bacana. E a fitinha que eu usei, ó. Vou mostrar de novo para vocês. Foi essa daqui, ó. Tá vendo? Ó, bem fininha. Você pode usar a que você achar mais bonita, né? Melhor para você. A que você tiver, né? Terminado o acabamento. Olha que coisa linda. Eu vou fazer a montagem aqui do arranjinho, ó. E vou pegar essas flores artificiais para montar aqui um arranjinho lindo aqui para enfeitar o nosso triciclo. Então, peguei minha argila, ó, embrulhadinha aqui, ó. Olha o pacotinho. Enrolei aqui no EVA para ficar tudo limpinho. E se você quiser trocar depois, né, de vazinho, você pode trocar também. Não vai ter problema nenhum. Eu vou pegar e vou colar esse EVA aqui no fundo aqui do potinho. centraliza aí, centralizei, colei e aí ela ficou desse jeito, ó. Agora eu venho e coloco as flores. Bem simples, né? Bem tranquilo, não tem segredo nenhum. E aí coloquei esses quatro cachinhos aqui, ó. E aí como ficou? Olha que coisa linda, bacana, né? Agora vamos, vamos para o que interessa. Vamos fazer o nosso triciclo. Então, para começar o triciclo, né, depois que eu fiz as rodinhas, agora eu vou fazer a estrutura do veículo. É, vai vendo, hein? Então, vou pegar, foram cinco, cinco, dois palitos maiores e cinco menores, né, que sobraram, né? Eu vou pegar desses cinco menores, eu vou pegar duas para fazer aqui o chassi. Vai vendo, hein? Olha que simples, colo as duas aqui, ó. Passo um pouquinho de cola aqui e um pouquinho de cola aqui. Colei essas duas, agora eu vou pegar e vou juntar elas aqui, ó, com a rodinha do triciclo. Então, eu pego aqui na ponta, ó, e vou colar aqui na rodinha do triciclo. Colei essa primeira parte, agora eu vou colar a outra roda aqui, ó. Então, a mesma coisa, eu vou passar um pinguinho de cola aqui na ponta, ó. E vou colar aqui nessa outra roda. E aí, o nosso triciclo já vai ganhando forma. Olha que coisa linda! Colei essa primeira parte, ó. Já dá para brincar. Agora, eu vou colar esses dois maiores aqui na roda da frente, ó, desse jeito, para ele poder encaixar aqui, ó. E aí, já vai tomando forma, né? Então, deixa eu colar aqui. Um pouquinho de cola aqui. E aí, nessa hora, você cola e vai vendo a posição que ele tem que ficar aqui, ó. Mede, para ele ficar bem legal. Ficar num ângulo bacana. E olha como é simples de fazer. Colei essa parte, ó. Ficou desse jeito, tá vendo? Agora, eu vou colar ela aqui atrás. Então, a mesma coisa. Passo um pouquinho de cola aqui. E vou encaixar ele aqui, ó. E aí, olha esse triciclo lindo que está ficando. Agora, nós vamos fazer o guidão. Como que a gente vai conduzir o triciclo sem o guidão, né? Então, vamos fazer primeiro aqui os garfos. O garfo aqui dos dois lados. Pronto. Agora, eu vou colar o guidão, ó. Então, eu vou passar cola aqui, ó. E está pronto. Vamos lá. Mediu mais ou menos aqui, ó. Onde vai ficar o acelerador e o freio e a embreagem, né? Quase pronto. Agora, vamos para o acabamento. Vamos para os detalhes, né? O que vai deixar ele diferenciado. Então, eu separei aqui, ó. Esse coraçãozinho aqui. Para colocar aqui no guidão. Veja bem. Pronto. Detalhe aqui do guidão. Agora, eu vou para a roda. Então, aqui na roda, a mesma coisa, ó. Já mostro para vocês como que ele vai ficar. Estrutura do triciclo pronta. Acabamentos feitos. Olha como ficou. O que você achou, ó. Da rodinha. Aqui no guidão. As pérolas. Meia pérola, né? O coração. E tudo mais. Agora, o toque final. E a gente vai colocar esse cestinho aqui, cheio de florzinha. Olha que coisa linda que ficou esse triciclo. E aí, tá aprovado? O que você achou? Vou te mostrar as outras que eu fiz também. Espera aí. E para você que chegou até aqui, olha essas outras que eu fiz também. E vou te contar um segredo, ó. Essa aqui eu fiz com esse sisal, né? Que você acabou de ver. Essa daqui, a mesma montagem. Só que eu fiz com o barbante branco. Tá vendo? E essa daqui, eu também fiz com esse mesmo barbante branco. Mas olha o detalhe. E vou mostrar para você como eu fiz esse detalhe aqui, ó. Ficou dessa cor rosa. Eu usei essa tinta de tecido rosa. E só com a esponjinha vim e pintei. Vim pintando. Simples desse jeito. Bem facinho de fazer. E além do sisal, você pode fazer com qualquer outra cor. Desse jeito que eu te mostrei. Gostou? Então, curta, comenta e compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.